Dopamina, a famosa dopamina. Todo mundo hoje em dia já ouviu falar de dopamina, o hormônio neurotransmissor. O que que é isso? Captura dos neurônios e transmite ao sistema nervoso as informações. Então, é assim que funciona. Eu quero beber água. O cérebro repassa a informação, os neurônios transmitem através da dopamina para que você se movimente e beba água. Agora, é por causa dela que você tem saúde ou doença. Fica comigo aqui que você vai entender. Eu sou Erivelto Moreira, eu sou jornalista, 63 anos de idade, 41,5 de jornalismo, 25 como raizeiro e 3 anos já como constelador familiar, pós-graduado em Direito Sistêmico. Observa uma coisa, quando você vai a um hospital, mais de 95% das pessoas que estão lá, elas estão internadas por doenças autogeradas. O que que é isso? Não foi um tiro, não foi uma facada, não foi um vírus. Foram pessoas que criaram a própria doença, o câncer, a diabetes, a asma, a bronquite, mioma. Aliás, em geral, 95% das pessoas estão doentes assim. 5% é por causas externas. Bom, o que que acontece aqui? Você tá vendo isso aqui? Isso aqui que você tá vendo? São filetes na molécula de dopamina. Essa aqui é a molécula de dopamina. Qual que é a função dessas, vamos chamar de garrinhas? A função dessas garrinhas é se interligar a outras moléculas e transmitir a informação. Ela não é neurotransmissor? Então, todas as células, todas as células do seu corpo, as células do fígado, a do intestino, dos rins, do pulmão, do coração, recebem informações da dopamina. E que informações? As suas emoções. Então, quando você está vibrando numa emoção positiva, por exemplo, o seu time ganhou a Copa Libertadores depois de 41 anos, atleticanos lá em aqui em Minas Gerais. 41 anos lutando. Naquele ano ali, o time tava, a torcida tava cheia de emoção positiva. A dopamina distribui. Então, quando você tá feliz, quando você tá num orgasmo sexual, o seu fígado também está, o seu rim também está, seu intestino também está, os seus pulmões, nós estamos todos integrados às emoções. Agora, quando a emoção é negativa, também. Então, o que que acontece? Nós estamos escolhendo para viver mais emoções negativas do que positivas. Por isso estamos adoecendo. Quando você fica assistindo um programa de televisão horrível, como o que o Datena apresenta, Cidade Alerta, Cidade Alerta, Programa de Violência. Quando você assiste uma novela que tem muita tensão emocional, do tipo traição, o vilão vai ganhando, vai ganhando, os mocinhos só se recuperam no final. Quando você assiste filme de terror, até mesmo quando você vê muita música barulhenta, tipo esses heavy metal, todo o seu corpo vai vibrar negativamente. E aí, a dopamina, quando ela se entrelaça com as células do sistema nervoso, a cada cinco minutos de tensão emocional negativa, cinco minutos de raiva, de suspense, de tensão, a sua imunologia baixa cinco horas. Então, cinco minutos vendo o programa do Datena, cinco minutos. E principalmente ele, eu vou caracterizar aqui, porque ele gosta muito de fazer julgamento. Por exemplo, ah, o cara pegou a menina lá, o cara fez isso, fez aquela palavra que eu não posso falar com uma criança, ele merece ser castrado, merece fazer isso, aquilo com ele. Quando você entra nessa vibe, uma outra pesquisa da Universidade de Harvard, diz assim, o julgamento é a pior emoção, o pior movimento emocional que a pessoa faz com seu corpo. É o que mais baixa a imunologia. Então, Lao Tse, está certo? Ele ensinou na China o seguinte, todos os dias você tem uma opção para fazer, e apenas duas, dois caminhos. Você levanta e escolhe, hoje eu serei feliz ou eu serei triste? Hoje eu serei alegre ou eu serei amargo? Essa é a escolha. Essa escolha vai definir a sua saúde. Depois, você não pode querer que o médico resolva com um comprimido, uma situação emocional que você cultivou às vezes meses. Depois, você não pode querer que um raizeiro te dê uma plantinha, depois de você ficar oito meses, sete meses vendo uma novela, uma coisa que não te acrescenta nada e só te leva para emoções negativas, um filme de terror, tensões emocionais dentro de casa. Não é assim que se resolve. Por isso que eu falo sempre, não é medicamento, é tratamento. Tem que tratar também o emocional. Gratidão. Gratidão.